O portal Flaweb informou que o Flamengo já tem salários acertados para trazer o meio campista Marcos Antônio, da Lazio. Os italianos não irão ficar com o jogador e desejam negociá-lo. O brasileiro tem apenas 23 anos e está desde muito jovem no futebol europeu. Um retorno ao futebol nacional pode fazer com que o atleta volte a render em alto nível e fique mais próximo da seleção brasileira. Ainda de acordo com a reportagem, o Bahia também queria o jogador, mas o Flamengo foi mais rápido e é o favorito nesse momento para fechar a contratação do atleta nos próximos dias. Marcos Antônio é um meia muito habilidoso, ele pode jogar mais avançado, perto dos atacantes, mas também já atuou um pouco mais recuado, como segundo volante. Na ação vamos torcer por esta contratação, até a próxima notícia!